Uma vez mais nós queremos orar o Senhor e lhe agradecer tudo o que o Senhor mas agora eu quero continuar e dê uma voz a voz da sua igreja pedindo a dica o Senhor bem penetrando as mães mentes daqueles que as estão perdidos a solidão da nossa vida necessitamos de ajuda, de socorro esquece-me, meu Deus pensando em tirar a própria vida a vida é esta, a nossa que o Senhor nos dera uma única chance de vivermos uma única oportunidade de sermos de Deus vai agora, meu Deus na raiz na raiz, meu Deus de onde entrar na depressão vá com o neurológico o psicológico e batir o meu Deus vai arrancando meu Deus desejos suicídios de suicídios aleluia que o Senhor possa nesta noite reverter o papo alcançar todas as vidas que estão por este Brasil a fora neste exato momento em que estamos aqui orando tem gente que neste exato momento está pensando em tirar as nossas vidas mas a tua palavra diz meu Deus que o Senhor vem da vida e vem da tua abundância e nós queremos aqui profetizar que aonde impera a morte a vida irá aleluia entrar aonde aleluia a vontade se matar se matar aleluia entrou que a tua graça que a tua misericórdia que o teu amor possa alcançar essas vidas neste exato momento a sua igreja ora a sua igreja está reunida e nós somos uma voz somos a tua paz na terra e nós decretamos agora a valência perto das protestadas que tem crescido tantas desgraças aleluia contra os nossos jovens tantas desgraças para destruir as nossas vidas nós decretamos a cura da mente e da alma em nome de Jesus e a queda da minha alma faz meu coração ouvir o amor e chama pra perdoa sozinho eu não me sinto só porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti mas meu coração vai ter moço demais pra admitir ser dependendo como viver perigosamente mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz a queda da minha alma faz meu coração ouvir o amor me chama pra perto só assim ou não me sinto eu sei mesmo sem entender você está no controle não me esconda no teu coração me amarra na ti pra eu não desistir eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim eu sei que vai ser difícil mas você estará sempre junto comigo e mesmo que minha alma me se tente me fazer voltar atrás eu vou descançar eu vou confiar e lançar no teu amor no teu no teu amor eu vou me lançar e ainda que a minha não poder e ainda que a tua diversidade bata na minha porta eu não vou descansar eu não vou e lançar o teu amor lasso paz eu recomendo te agradecer a Deus porque a Ele nós queremos o amor e a Deus porque Ele é motivo da nossa razão e é motivo de nós estarmos aqui quero agradecer a esta igreja pela oportunidade que estamos sendo cedida de estarmos fazendo parte neste evento de estarmos também nesta tempura para falarmos um pouco acerca da sua vida e eu quero dizer para as mulheres desta igreja eu estou apaixonada eu estou apaixonada eu estou apaixonada isso a gente entende esse é o fato da expressão essa presença essa comunhão essa troca de publicidade de fidelidade de amor de carinho de bondade de amor de amor eu estou embora morrendo mas eu já deixei de ser faltou a ler e nós não ficaram com as manchas mas estava na minha com os mercados eu estava dormindo foram bater na porta arrumaram o pandeiro e me jogaram no fogo e ficamos até por sete horas da manhã a gente vai acordar desse novo olha como é que me diz nasci graças a Deus por isso se tivermos e nos destinarmos os bastamentos não repare meu jeito é a minha alma Deus evangelho evangelho de Jesus Cristo serão de Penteas por gente ouve evangelho de Jesus Cristo segundo a escritura acho que o corpo é de sempre nós faremos uma leitura básica do texto tentaremos resumir o máximo e o possível para caber dentro do que nos foi dado mesmo a gente bem bom se vocês quiserem se for até a sua espécie fiquem à vontade porém se não podem continuar sempre a Deus amém sempre a gente o Deus mas a gente pode fazer a dor por esse custo para nós vamos fazer leitura se tantas vezes para nos destruir mas também nos ensinaram coisas que eles acharam que nós não aprendemos os cristãos ensinaram os hebreus ou judeus ou israelitas como vocês queiram chamá-los ensinaram eles a forjar armas de ferro que coisa forte e ali as oniveras são antigas produzem óleo porém não crescem muito os arbustos costumam ser pequenos e o que menos cresce é o que mais faz a produção dela não está na grandeza do tamanho do seu corpo está na produção do seu corpo ela é pequena mas o que ela produz é grande por um corpo do seu tamanho se a sua produção vale a pena pegar na mão de alguém que está do seu lado por gentileza e diga assim eu sou pequenininha eu sou do tamanho de uma olivera mas a minha produção é grande a minha produção é grande as praças que eu tenho é grande o alimento que eu produzo é grande o remédio que eu sou aleluia para os meus amigos para os meus irmãos para os famílios para os drogados para as produturas é grande eu não quero crescer para cima eu quero transbordar ódio aleluia para quem estiver precisando aleluia não precisa crescer não precisa crescer muito mas produza para a gentileza roupa aleluia 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 falou das condições do lado do azeite das caminhões falando ela falou de algumas funções não de todas as funções na antiguidade os povos remotos também usavam o azeite para se aquecer no frio os soldados passavam azeite no corpo para ir para a guerra nas épocas de cria vocês sabiam que o azeite também aquece já você sabia também que o azeite era usado nos estados feitos de pele ou de couro de animal para que eles não trincassem você sabia que o azeite também era colocado nas pontas das flechas e usado como típio para que os se tornassem faladas o azeite não satura mas ele febe ele febe os nossos inimigos outra função do azeite ele é repetente os pastores usavam um óleo de azeite todas as vezes ele havia uma travessia das ovelhas de uma região desértica de um abisco para uma outra região eles precisavam passar pelos desertos e quando ele chegava numa região que tinha um pasto vertejante ele não olhava só para a aparência do pasto porque se a gente olha só para o verde que aquele campo está produzindo a gente corre risco por quê? porque quem olha para o pasto verdejante não consegue enxergar o perigo também que ele oferece então o que os pastores faziam? antes deles entrarem nesses lugares antes deles levarem as ovelhas para estes lugares o pastor primeiro ia na frente e quando o pastor chegava lá ele primeiro ia examinar o campo ao pasto para ver se tinha buracos de serpente aleluia e dentro de assim os buracos de serpente o pastor pegava o azeite e começava a derramar dentro desse prato por quê? porque essas víboras essas serpentes quando andavam em contato com o azeite o seu corpo escorregadio se tornava mais escorregadio e o azeite aleluia escorregava melas para dentro da toca quando Davi canta dizendo no salmo 23 preparem na mesa perante os meus adversários Davi não está cantando um hino de afronta para os irmãos Davi está fazendo aleluia uma linguagem totalmente metafórica porque é uma analogia ao salmo 23 então ele está dizendo olha só aqui no solo ovelha e Deus é o pastor então ele está falando que todas as vezes que o pastor enxerga o perigo ele prepara uma mesa na presença detalhe na presença os indivíduos não estão fora estão dentro aleluia de onde está sendo forte da mesa sabe o que que acontece as serpentes entram em contato com o homem mas o óleo escorregam elas estão dentro da roca elas tentam sair mas voltam elas tentam sair mas voltam agora e o que que acontece as ovelhas regras se alimentam e o inimigo está ali mas não pode atacar olha você está entendendo aleluia que o homem que o homem vai ter que estar do seu lado que o homem vai ter que estar do seu lado e diga assim as serpentes não irão te atacar elas permanecerão no local que elas habitam mas isso não vai impedir você de crescer no local que as serpentes habitam as serpentes continuaram lá, mas você vai crescer Aleluia, no ambiente que elas acham essa pia Vão ter que te alcançar Vão ter que te ver, caro cano verdejante vai machucar Para se alimentar, ninguém vai poder te atacar Porque o azete vai jogá-las para a cova, vai dizer Não forra não, nela você não toca, não, não fere, não, não vou deixar Isso não é, mas você falou que o azete é reverente, sim Não são só grandes inimigos, aleluia que ameaça as orelhas Os pequenininhos também são ameaças Têm umas mutucas que costumam depositar a larva nos soros É a parte mais maligrosa do corpo da ovelha E se elas depositam a larva, a larva vai para o cérebro E a ovelha fica doida e não consegue mais obedecer a voz do pastor E para que serve o ovo? O pastor passa e enxaca o clínico e Davi dizia assim Punja minha cabeça com óleo Isso aqui é uma analogia, Davi está com a ovelha E Deus está com o pastor Quando ele diz, punja minha cabeça com óleo Davi sabia os processos que ele fazia com as ovelhas Porque ele cuidava do que ele diz assim Então o que ele fazia? Punja a cabeça das ovelhas Porque o cheiro do azeite O cheiro do azeite Trestancita Os inimigos pequenos As mutucas se aproximam Mas quando sente o cheiro do óleo Aleluia Qual é a necessidade de as carnes cheias? Porque alguém sabe quando você está cheio O que você vai fazer? Porque o azeite não enxerga Não enxerga Não enxerga Não enxerga Mas pelo amor com todo o respeito Posso sair da unilética aqui? Com a gentileza, para Escuta Opa Qual é a necessidade de as carnes cheias? Azeite tem cheias E tem inimigos que sabe Que tem que evitar o cheiro do azeite Mas só vai ter cheiro de azeite Não vai ter cheiro de azeite Tá vazio Quem vai sentir cheiro de azeite? Você Aí por isso que vem lá Zuzuzum 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 As mutuquinhas Olha no petovelo Zuzuzum 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 Até quem contamina o seu sangue Aí daqui a pouco você não ouve mais pastor Porque tu tá vazio Aí tu fica perturbadinho da vida Pastor fala e você não ouve Pastor fala e você não ouve Por quê? Porque a mutuca se aproximou De quem estava vazio Do testeiro de azeite Ela fez zuzuzum 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 Até chegar onde queria Quando chegar onde queria Depositou o bichinho O bichinho foi lá para a flamente E fez você ficar arrebente Ali O pastor grita e a outra Vira uma louca Uma dona barriga Sai por aí Aleluia Ainda leva outras Porque o ovelho é assim Se vê a outra se suicidando O outro tá atrás Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Sabiam que as ovelhas são Tantamente dependentes E você sabia que a ovelha é O único animal que uma sacocina Tá sozinho Se você fizer o exemplo De outros animais Como os gatos Tigres Leões Cachorros Eles tomam banho E eles mesam E sabe o que eles usam Para tomar banho? Aí vai caminhar Para tomar banho Eles usam isso aqui Olha Olha esses animais Leões Cachorros Gatos Usam o que? A unica Aí eles tomam banho Olha só que legal, né? Sabe que tem uma mágica E entende Que antes de vir com os outros A gente precisa assim Antes de usar a língua Para poder sujar os outros Porque a gente tem a linha De usar a nossa língua Para sujar o língua Mas aqui Esses animais Eles usam a língua Eles usam a própria língua Para se limpar Ou seja Antes da gente Começar a querer exigir Limpeza do outro A gente precisa se limpar Vamos lá Lograr Mas o óleo daqui O óleo daqui Faz toda a diferença A jut fuckin Se afasta Os mosquitinos Os zum 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 Acaba Acaba os zum 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 Porque quando alguém entende que você tem cheiro de óleo Cheiro da presença de Deus Que você está cheio Alguém para até Até desiste de andar com você Porque se a gente vazia Não vai querer andar com gente que está cheia Se a gente não tem compromisso Não vai querer andar com gente que tem compromisso É simples Então o que está acontecendo aqui Nesta parábola Quem tem hábito de se precaver Eu estou lembrando a gente Que também serve como combustível E alguém que não quer deixar o fogo se apagar Não deixou a vasilha Que estava cheia Sobre essa lente em casa O texto diz que elas adormeceram Todas, o problema não é dormir Por quê? Isso aqui empatiza as nossas fraquezas Porque tu vê que o texto diz Que até as prudentes adormeceram Isso aqui nos revela Que mesmo a gente sendo servos de Deus Mesmo a gente sendo Obdientes, mesmo a gente sendo Íderos Vai ter momentos que nós Nos enfraqueceremos Terá momentos que nós Durmiremos Mas o problema aqui Não é um ato de fraqueza Aqui, ali Aleluia Não é de repente chorar Querer parar Isso vai acontecer O problema é você não ter reservas Para pegar isso tudo que está acontecendo E dar a volta por cima Esse é o problema Porque aqui o texto vai dizer Que quando elas acordaram Elas acordaram Mas em compensação As prudentes tinham Azeite sobressalente Ou seja O que estava se afagando Pode ser Porque alguém levou Aleluia Azeite sobressalente Ou seja É como se as prudentes Estivessem dizendo para nós Eu tenho as minhas fraquezas Mas não foi por causa disso Que eu deixei a minha fidelidade de lado Aleluia Eu tenho sim As minhas crises Mas eu não deixei de ser serva Eu não deixei de adorar Eu não deixei de sentir a presença de Deus Por causa das minhas crises resistenciais Dormir eu durmo de vez em quando Mas quando eu acordo Eu logo vigio Para me precaver Para não acontecer mais imprevistos Na minha vida Essa é a diferença Glória a Jesus E olha o que está acontecendo O reino de César Meu Deus é presente Cadê a hora Não tem relógio Pastor, a senhora Puxa meu vestido De qualquer coisa Tá bom Deixa eu só terminar aqui Mas a meia-noite Eu vi um sombito Aí vem O noivo Saiam Aqui Quem está gritando Ninguém está gritando Porque dentro das trações Do casamento judeu O casamento acontece Na casa do pai Do novo Então isso implica Que o outro filho Está noiva na casa dela Porém a festa acontece Na casa dele Olha a semelhança Do arrebatamento Jesus vem da terra Nos tirar daqui Para nos levar Para a casa do pai Vocês entendem? O texto é escatológico O texto é escatológico Não adianta Eu tentar fugir disso aqui Inventar a história O texto é escatológico Então se a gente quer Que se intitula Pregador da palavra Tem que pregar A mensagem Que é tudo com o texto O texto é escatológico A gente já está falando De arrebatamento Eu estou falando Da importância De mantermos As nossas ambarinas acesas De termos a presença De Deus De observarmos Alguns princípios Porque o arrebatamento Não é pra gente É estranha É pra gente Que está com convite É pra gente Que está falando Parita Louvado seja Não é o Senhor Aí vai dizer Que ele veio Gritando Quem veio gritando? O noivo? Não Ele diz assim Aí vem o noivo Se ele fosse um noivo Ele diria o que? Eu sou o noivo Venham Ao meu encontro Mas o que que o moço gritou? Aí vem o noivo Sai ao seu Ele está dizendo Olha só Vem aqui entregar o meu Vem cá Se alguém veio Entregar o recado Onde o noivo chegar Aleluia É sinal que o noivo Está dando tempo Pra alguém Que está aqui Preparado Seu Pre Detalhe Aí sabe Como funciona Nesse contexto? Não vai ter desculpas Se você falar Que não está pronta Não é por falta de aviso Nem por falta de tempo Porque ele está dizendo Que aí vem o noivo O noivo ainda não chegou Mas alguém foi lá na frente Já gritava Olha só Ele está vindo Então você se arruma Então você se prepara Então você acende A sua laparina Então você se enche Então você peça perdão Então você pode A sua vida montar Porque ele está vindo Vai dar tempo Aleluia Só que tem gente Que quer deixar Pra fazer as coisas Em cima da hora E não tem Ele veio e gritou Mas sabe As moças que foram Lá chamadas de luta Não lembraram as vezes Sobre essa gente não É crente de momento Pegou uma laparina Botou um pouquinho De óleo E acha que aquilo ali Vai dar pra todo Achei que vai esquecer Uma vez na vida Já está de bom tamanho Tem gente Que abastece a laparina De vez em quando E acha que isso Está de bom tamanho Ah, sua crente De vez em quando Você está dando um pouquinho Lá E de vez em quando Eu boto uma frase De efeito Manda no Facebook Deus é amor Jesus te ama Eu também De vez em quando Eu mando um zap O negocinho De Cristo pendurado Dizendo Ele morreu por nós Mas cadê Esses crentes Nas escolas Bíblicas Dominicais Cadê Esses crentes Nas consagrações Cadê Esses crentes Nas denúncias Na evangelização Aleluia Eu não estou aqui Pregando contra ninguém Não estou jogando Piada para ninguém Eu só estou falando De uma realidade Que está acontecendo Do nosso bem Não adianta ficar De mimimi De guerra e guerra Para ele falar A verdade Pronto Aleluia Vamos fazer Seja o nome Do Senhor E aí o texto Vai dizer Que ele veio Gritou E elas acordaram Quem estava Com a lamparina Sobre esse alente Com o azeite Acordou É só Botar o óleo Na lamparina E ponto Mas o texto diz Que as loucas Quando observaram Que o negócio Estava dando Algum para elas Disseram Olha só Dá-nos um pouco Do vosso azeite Aí eu vou falar Que tem individualidade Da salvação Dá-nos um pouco Do vosso azeite Porque as nossas Lamparinas Estão se apagando Quem olha dentro Da lógica humana A gente vai pensar Poxa Tem gente aqui Que é crente Que tem hora E não quer dividir Para outra Só que quem está Pedindo também É crente Também conhece A palavra Teve a oportunidade De levar o óleo Mas não deu valor Para o óleo Tem gente que não Valoriza nada Sendo alguma coisa Tem gente que não Valoriza a Deus Sendo o filho Aí depois quer exigir De Deus Que ele haja Para o Pai Ou Desentendeu isso Então elas disseram Dá-nos um pouco Do vosso azeite Porque as nossas Lamparinas Estão se apagando As palavras Hoje prudentes Enfatizam Que A responsabilidade De vocês Não sentem-se O que eu tenho aqui Dá pra mim Mas se eu dividir Com você Eu coloco O meu risco Então faça o seguinte Vá lá fora E vai procurar Olha só Já é menor O que que está aberto Aqui na noite Não O que que está aberto Loja de óleo Que vem de óleo Está aberto Uma hora dessas Principalmente Naquela época Tem alguma vendinha Então quando ele diz assim Quando elas dizem assim Saiam E vão procurar Ou vão comprar Os óleo Lá fora Ou seja Vai procurar Os que vendem Ô meu Deus do céu Alguém aqui Tem que ser muito boba Pra achar que eu consegui Óleo meia-noite E aí O que que acontece Elas vão Enquanto elas estão Procurando aonde tem Até encontrar alguma coisa Nesse meio tempo O noivo Chega Quando o noivo chega Ele pega Quem está leu E detalhe Ele nem pergunta Se precisa esperar Mais alguém Ele vai Aleluia E aqui tem gente Em cima da hora Que quer comprar azeite Que quer ter azeite Que quer ser cheia Que quer pedir perdão Que agora quer ser avivada Que agora quer fazer a diferença Que agora quer abraçar Que agora quer perdoar Que agora quer fazer isso E assim 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 Tudo quanto já Não dá mais tempo Aí quando voltaram Quando voltaram Procuraram o noivo Não estavam mais lá Foram até a casa Porque elas sabiam Até onde ficava a casa E o difícil E o duro Vai ser a gente Perceber Que tem gente Que sabe Onde fica a casa Conhece até o caminho Mas não vão entrar E sabe E sabe O que é mais triste Dessa história É saber Que as amigas Que são podentes Não vão poder fazer Nada Nada Pelas mudas Você acha Que não dói A gente vê Uma amiga E sabe Que ela não está Agindo Da forma correta E a gente Está cuidando A gente está evangelizando A gente está falando Mas essa pessoa Mesmo sabendo Aonde é a casa Aonde é o caminho Não quer Qual foi o comportamento Das virgens Prudentes Quando o noivo Gritou de lá Deu na porta Eu não os conheço Eu imagino As prudentes Olhando uma Para a cara Para a outra Dizendo É Nós Que sabíamos Andaram com a gente Estavam lá Com a gente Mas não quiseram Nos ouvir Tanto que a gente Empregou Tanto que a gente Não Viram o nosso comportamento Mas não aprenderam Nada Hoje Tu acha que não está sendo trecho Ou tu acha Que as prudentes Estão dando pés Se aleatrando Porque as amedas Ficaram por fora Aquele grande dia Não será tão feliz Será feliz Para nós Que irmãos Mas é para a gente Que a gente ama Eu estou falando sério Você acha que eu quero ver Se acorda Não vão entrar Não vai dar tempo Então o que eu quero dizer Para a igreja Não fiquem vazios Não Não sejam vazios Da presença de Deus Não Deixe que o Espírito Santo Encher vocês Porque quando o Espírito Santo De Deus nos enche Ele produz em nós Os frutos Vai ser Tão duro Vai ser tão triste E de repente A gente Que sonha tanto Com o acontecimento Que nós prevemos aqui Sobre o arrebatamento Quando eu percebo Que alguém Que eu amo Tem a possibilidade Ou a probabilidade De ele ficar Isso já vai me amar Porém Eu não posso deixar A minha salvação de lado Quando as prudentes disseram Não posso dar O meu Porque pode voltar Para mim Elas estão dizendo A salvação de que Não E a responsabilidade É pessoal Pague o preço De vocês Infelizmente Não vai dar tempo De pagar preço Em cima da hora Vai ter gente Se ajudando Dizendo Perdão Perdão porque Eu não amei Perdão porque Eu falei mal Perdão porque Eu odiei Perdão porque Eu julguei Pela aparência Perdão 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 Mas o perdão Já não vai surgir Então aproveita Enquanto você tem tempo Enquanto Acorde alguém Que é amiga Está dizendo Lá vem O noivo Sai Ao seu encontro E eu estou doida Para saber quem é Eu fico imaginando Como deve ser Imagino também Como deve ser A cidade Portada Aditosa Cidade Deve ser Linda Se eu tivesse Eu iria Para lá Agora Eu imagino Como deve ser O seu poder Eu vou finalizar Minha oportunidade Dizendo para a igreja Não perca A sensibilidade Não perca O temor Não perca A vontade De achar perto Não perca A curiosidade De conhecer Oh Daqui a pouco Ele está chorando E nós teremos Um encontro E nós veremos Ele que faz A paz Vê Jesus Como ele é Sua voz Suave Me chamando Agora mandou Comandar Esquim Que paz Fica Mandure Pronto Vou mandar Sé Olha Como o passeio Me julga Olha Como as minhas Pestas Invade o tempo Toquei vidas Aqui neste lugar Renova Corações Vou Viver Transformar Vou curar E eu passei No meio Da minha igreja Esta brisa Que sopra É minha voz Falando assim Não tem Mas eu estou Aqui Está Seguindo o tempo Mas estou Preparando Tudo Tua casa Já preparei Tua mansão Eu já preparei Vai andar Comigo Em ruas Vai atravessar Comigo Mar de cristal Vai correr Comigo Da água E do fruto Vai voar Comigo Nas asas Do vento Vai conhecer O céu Por dentro Vai conhecer As espermas E o universo Que ainda está Expansando Quatorze Milhões De evolução E o universo Ainda se expõe É sinal Que o nosso Deus Ainda é aqui Mulha Você sabe O que é isso? Isso aqui Não é emocionalismo Isso aqui É o céu Vigiaram Porque não Sabeste Nem o dia E nem o ano Em que o filho Não tem o dinheiro Vamos matar A saudade Eu acho Que eu quero Ver meu pai Eu quero Ver meu velho Eu quero Ver meu pai Eu quero Ver meu pai Não haverá mais morte Não compreendo os teus caminhos Mas chegarei a minha canção Doces palavras Chegarei Ei Olha a forma Me sustenta Em minha dor Tu vai ver de novo Isso me leva Mais perto de ti E com essa canção eu quero perguntar Se tem alguém pra Jesus nessa noite Alguém que esteja Afastado dos caminhos de Jesus Que não seja crente Que esteja disposto a se levantar desse nome A minha que vai frente E a minha pôdica Descina Em cima de cada E a minha pôdica E a minha pôdica Descina E a minha pôdica E a minha pôdica E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Quanto grande dia Quanto grande dia Chegaria Quanto grande dia Eu cantarei Eu cantarei E o que eu diria Jesus Jesus E vai valer a pena E vai valer a pena 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 Ele está aqui nesse lugar Eu sempre preciso entregar o microfone E vai valer a pena Oh Vem aqui na frente E reconcilia com Jesus agora Neste exato momento A vergonha Jesus batiza pelo Espírito Santo E vai valer uma glória tão tremenda Que ele entenda Que ele nasceu Ele nasceu Coração E vai valer a pena A Deus receber, este varão que se coloca diante de ti me diz, na terra eu sou contigo onde quero me plantar eu te escolhi, te separei e hoje desço sobre você pouco, vou pegar na escuridão, santo vou te levantar no meio dessa juventude pra fazer a diferença eu abro a tua boca coloco a minha palavra e você será um instrumento dentro de uma ligada, receita de Deus aqui neste lugar eu prometo isso, vitória sobre a vida do seu filho porque quando ele se dobrou aqui, uma porta se abriu olha pra essa escada porque vai ser uma escada como esta que você vai subir eu abroço, eu abroço vai ser uma escada dessa que você vai subir, e quando você subir, você vai se apresentar para o nome de Deus, aleluia e cala a escuridão porque eu te levanto como aleluia o ministro da minha casa eu tenho uma chamada com você vou te colocar lado a lado pra andar porque é uma graça sobre você eu vou derramar hoje tu estás aqui mas amanhã numa cadeira eu vou te colocar e quem tiver o seu trabalho vai te ver pregar vai te ver pregar Jesus ia estar aqui neste lugar a pessoa está levantando a pessoa está aqui neste lugar e vai valer a pena e vai valer a pena é uma próxima semana que a gente vai